Fala galera, eu sou o Danilo, eu sou o Danilo, eu vou acessar o 3D todo dia E nesse vídeo eu vou estar criando um item que vai ser utilizado em um game que eu estou desenvolvendo O intuito aqui é mostrar a técnica em si, como ele vai ser um item criado do 0 ao 100 Eu achei interessante, mesmo que fique um vídeo um pouco grande, eu posso dividir Eu vou dividir aí para vocês entre 10 a 15 minutos, eu acho que está bom Não sei quanto tempo vai levar, não faça ideia Eu vou seguir aqui a referência do Google, peguei aqui, vai ser um relógio de bolso antigo Nele vão ter diversas técnicas, vamos passar por Array, vamos passar por Mirror Vou fazer um Glass simples, tem vídeo aqui mais complexo sobre Glass, sobre vidro Tanto em Cycles quanto em Eve, tem as duas versões aí, Cycles e Eve, fazer vidro Para você fazer o efeito de vidro, tem aqui, tem as duas versões aí Aqui vai ser um pouco mais simples, que a gente não vai precisar trabalhar tanta coisa Mas assim, eu vou me aprofundar, se eu não fosse gravar eu não precisaria Mas eu vou me aprofundar um pouco Então a gente vai passar nesse processo aí, eu falei Array, eu devo esquecer alguma coisa Não tenho em mente nada, eu somente estou olhando a referência que eu quero E vou começar a executar, ponto, posso errar, pode acontecer diversas coisas, tá bom? Mas eu vou gravar como se fosse na íntegra para vocês Vou tentar dar pouquíssimos cortes para vocês compreenderem E também está evoluindo, né? E teve aquela ideia, né, cara? Putz, eu podia ter feito isso, pô, legal essa técnica, maneiro Pô, legal esse jeito que ele faz Ou não, talvez vocês já conheçam também algumas dessas técnicas que eu vou estar passando Então eu falei Array, tem Mirror, tem a Subdivisão Vou passar pela Subdivisão Lá no final eu vou passar pela parte de Shading, né? Que eu vou texturizar Eu vou fazer um Wrap dele, tá? Eu vou fazer um Wrap que é você separar a malha Você dividir a malha para o corte, né? Para você aplicar texturas, tá? E creio que é isso, creio que é isso E no meio do vídeo a gente vai vendo aí o que a gente vai arrumando com essa ideia, tá bom? De qualquer jeito eu tenho que fazer um item Ele é importantíssimo para a progressão do game, tá? É um game de história, então ele é importante para a progressão do game Tá bom? Então... Sembora para o vídeo! Como vocês podem estar vendo aí, ó O meu Blender já está na versão 3.3.0, tá bom? E pelo jeito essa é uma versão que vai durar bastante aí agora Para a galera que quer uma versão mais estável, né? Que quer utilizar por bastante tempo Pelo jeito essa versão vai ser uma versão, né? Que vai agradar bastante gente aí nessa questão de Ah, não quero mais mudar Eu até percebi que mudou todas as minhas configurações Porque toda vez que o Blender atualiza, ele muda as configurações Ele volta, né? Para meio que de fábrica Vamos colocar assim, ele volta para um modo de fábrica E aí eu vi isso, ué, o que que houve? Aí depois ficou, putz, cara, atualização Porque, ó, para quem não sabe tem vídeo aqui Eu vou deixar em cima Tem vídeo aqui explicando como você manter o seu Blender atual Igual agora, ó Eu entrei agora porque eu tive problema com o microfone Tive problema com iluminação Então, acabou que eu estou começando a gravar um vídeo bem tarde, tá bom? Então esse vídeo deve sair pela madrugada, não sei Talvez a primeira parte, né? Eu não sei quantas partes vão dar Deve dar umas duas aí, três Vamos ver Aí, ele atualizou sozinho E como eu não tinha, antes eu não tinha utilizado Hoje, eu utilizei hoje Utilizei, mas eu utilizei já abrindo o projeto Então eu nem me liguei Eu já estava com o projeto aberto Mas agora que eu estou abrindo do zero Aqui vocês podem ver, ó Aqui está no 3.3.0, tá bom? E tem aí explicado como vocês conseguem manter isso aí Sempre atualizado Sem se preocupar em ficar clicando Em site, não sei o que Cara, quando você entra, ele já atualizou Sacou? Beleza? Começando o nosso processo aqui de criação Vamos dar um novo, né? Um general aqui Vou deletar Vou deletar só a luz e a câmera, tá bom? Vou deletar a luz e a câmera Lá no final a gente vê uma câmera legal Pra fazer um render, pelo menos, né? Ah, tem essa parte também Ainda do shader Tem a parte do wrap Texturização Ainda vou fazer um renderzinho Pra gente poder ver como vai ficar, né? Então vamos lá Aqui, ó Eu tenho um cubo Já podemos começar por ele mesmo Pô, mas é um relógio de bolso Vou mostrar aqui a referência de novo Vou seguir esse aqui Mais ou menos esse aqui, tá bom? Não vai ser exatamente Até porque é um item pra game, né? Pra um jogo Então eu vou deixar com a minha cara Com o meu jeito, tá bom? Então vamos lá Aqui a gente já começa com esse cubo Podemos utilizá-lo mesmo Do jeito que tá É... Vou jogar aqui pra modo de edição, tá? Control tab Modo de edição Edit mode Pode vir aqui em cima Vocês já sabem, né? Vou jogar aqui pra x-ray Agora eu tenho que tomar cuidado Que a barra fica escondida Por causa do tamanho da letra aí Pra melhorar pra vocês enxergarem Eu vou pegar aqui Eu vou subdividir Eu já vou subdividir tudo, tá bom? Clique direito Subdividir Eu não vou nem fazer Nenhum tipo de... Hum... Deixa eu ver Não, deixa do jeito que tá Eu vou subdividir Como eu falei Não tem um roteiro Não tem nada Eu vou na bucha, né? Como se eu estivesse fazendo Uma live pra vocês aqui Pra poder fazer o item Se vocês tiverem alguma dica De algum item Alguma coisa Deixa aí nos comentários Pra gente poder Mais pra frente Fazer um vídeo Vou selecionar aqui com shift, viu? Shift Selecionei Selecionei todas as... As... As laterais, tá vendo? Selecionei todas elas Vou dar um sx Segurei o ctrl Vou três vezes Um, dois, três S, y, ctrl Um, dois, três Beleza? Olha como ficou, ó Essa aqui é a forma Que vocês devem obter No início, tá bom? E lembrando que Isso aqui é uma das formas É uma, cara Uma das melhores formas Pra fazer itens Tipo garrafa Não, não Dá pra fazer muita coisa Muita coisa Cara, eu faço um post Eu faço, cara Eu faço muita coisa Eu faço uma arma Através disso aqui Só isso aqui Essa é a base do item Daqui você já vai Fazendo tudo que você quer É bizarro É bizarro Mas eu tenho O vidro Acho que o O vídeo de vidro Do Cycles Se eu não me engano Cycles e Eevee Se eu não me engano Eu utilizo isso aqui Tá bom? A técnica é a mesma E vocês vão Tá pegando isso aí Vamos lá Vou jogar pra modo de objeto Tá vendo? Ctrl tab Modo de objeto Ali em cima também vai Já vou aplicar nele aqui Um subdivide Um subdivide Tá bom? Um subdivisor Aqui, ó Nessa ferramentinha aqui Do meu lado Ferramentinha Subdivisor Vou aplicar aqui, ó Generate Lá embaixo Tá vendo? Agora fica escondido pra mim Aqui, ó Procurando Subdivisor Tá vendo? Subdivision surface Ok? Olha o que aconteceu com ele Ah, mas pô Tá meio esquisito isso aí Tá, tá Ele vai chegar lá Quanto mais subdivisões Mais perfeito vai ficar Tá bom? Isso aí é pra você definir Como é um item pra game Eu não posso deixar uma malha absurdamente pesada Isso atrapalha Pra tudo Tudo Qualquer coisa Qualquer item Personagem Qualquer coisa Atrapalha Então vamos lá Vou aplicar aqui pelo menos Eu acho que dois Dois tá bom Vou aplicar aqui dois E vão começar a trabalhar Vou jogar pra modo de edição Edit mode Jogar pra modo de edição Já vamos começar Puxando Deixa eu ver o item Deixa eu olhar pro item aqui Vamos começar achatando Esse Esse Meio É um meio Sei lá Que eu poderia Poderia descrever Que seria isso aqui Vamos lá Vou dar um A SZ No modo de edição mesmo A SZ Ó Já tomou mais uma forma ali Né Do Do reloginho aqui Ó Ok Um SZ Beleza Vamos ver mais o que a gente precisa A gente precisa Deixa eu dar um shade smuff nele Pra gente ver como fica Ó Clique direito Shade smuff Ó Bem legal Tá bem legal Isso com duas subdivisões Se eu descer Ó Se eu tirar Como ele fica Se eu aplicar uma subdivisão Duas subdivisões Eu acho que duas tá bom Se eu aplicar três Eu acho que a malha vai ficar demais Pra isso Pra gente poder monitorar a questão da malha Vocês já sabem né Aqui em cima Ó No show overlays Tá vendo View overlays Aqui em cima Você vem aqui Você vem aqui em face orientation Ou face orientation É Estética Eu já tô no automático Estéticas É Estatísticas Tá bom Estatísticas Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu não tapei a tela aí pra vocês Desceu minha tela ali Conforme eu mexi na imagem Então vamos lá Aqui Show overlays Estatísticas Tá bom Você vai ter aqui O acompanhamento Tá Mil Mil pra Mil vértices Pra esse aqui Não dá ruim não Cara Com três subdivisões Mas vamos trabalhar com duas Lá pra frente se quiser É só aplicar Tá Beleza Ele já ficou meio que Com o formato que eu queria Já ficou Praticamente perfeito Só que aqui eu vou fazer o seguinte Caramba Vou fazer o seguinte É Eu vou Começar puxando pra baixo E embaixo Que eu lembro Que meu avô tinha um Ele era boleadinho embaixo Então vou começar puxando Isso pra baixo Deixa eu ver se não tá Não tá não Tá bom Vamos puxar pra baixo Edit mode Mode edição Vamos começar puxando Vou puxar o centro dele aqui Virei pra um Tá vendo Nas opções aqui Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Essa aqui é fácil E tal Vocês já sabem Vou virar aqui Pra Pra essa parte de seleção De vértices Tá bom Vou pegar aqui Vou puxar pra baixo G, Z Pra ele ficar boleadinho Ó, como já ficou legal Maneiro Beleza Aqui Tá tranquilo Agora Aqui eu poderia já Desse item Desse próprio item Eu criar O vidro dele Eu poderia criar um vidro Ele tem um vidro Mas eu não vou fazer isso Mas eu não vou fazer isso Eu vou criar aqui Um novo item Vou criar aqui Um add Mesh Vou criar um UV sphere Tá bom Porque eu quero utilizar Essa parte dele aqui Vou jogar pra modo de edição Pra vocês verem Ó, como ele é perfeitão Pô, pra um vidro Isso é muito bom Pro olho Tem vídeo aqui de olho também É, olho realista A gente fazendo o olho realista aqui E essa parte aqui fica perfeita Porque você não precisa mexer muita coisa Entendeu? Já tá perfeitinho ali Você só vai utilizar Essa parte aqui Daí a gente precisa do vidro Vamos lá Vamos achatar esse vidro também SZ Achatei Deixa eu dar uma olhada aqui pro lado Ele é um semi-globinho ali Eu vou dar um S Somente S Pra gente ver o tamanho Que ele pode ficar Tá legal de borda, né? Acho que tá maneiro Eu vou dar um shade smurf nele Clique direito Shade smurf Opa Clique direito Shade smurf Beleza Perfeitão, né? Eu acho que aqui tá bom Tá legal Meio quadradinho Não sei Vou adicionar uma outra Porque tem um icon sphere Icon sphere E o v sphere, ó E o v sphere 32 segmentos Vou virar pra 64 Sempre trabalhando assim, tá? Já foi pra 3 mil Ainda assim Em 3 mil Vértices Ainda tá tranquilaço Tá de boa Tá bem leve Mas vamos lá Acho que 32 vai ficar melhor Vai ficar mais definido SZ S puro Vou deletar o outro Que eu fiz De 16 Esse aqui Beleza Ó Como ficou bem Bem mais suave Bem mais perfeitinho Tá bom? Vou tirar Vou aumentar aqui Só com S Ele tá com um ângulo Bem boleadinho Tá bem legal, né? SZ Eu vou descer Só mais um pouquinho Tá bom? Acho que aqui tá legal Beleza? Vou puxar um pouquinho Aqui no S Puro Somente S A gente vai passar por ajustes Também tem muita coisa Pela frente ainda Tá? Eu vou O que a ideia For trazendo aqui A gente vai fazer Vou dar um barra do teclado Barra do numérico do teclado Eu vou dar um barra Pra isolar somente isso Barra do teclado Em cima ali do 8 Barra do teclado Vou dar um Ctrl Tab pra jogar Pra edit mode Venho aqui em X-Ray Vou jogar aqui pra Modo de face 1 1 do teclado numérico Não é 1 aqui no alfa É numérico No caso pra vocês é pra cá Pra mim é pra cá Vamos lá Vou deletar aqui Boa parte dele Em X-Ray Porque se você fizer a seleção aqui Você só vai pegar o que tá na sua frente Pra você pegar todos os itos Todos os vértices que você quer Você tem que fazer o X-Ray Tá bom? Sempre aqui em X-Ray Clica aqui em X-Ray Vou selecionar da parte de cima Pra cima Eu acho que já vai ser o suficiente Vou dar um Um Delete Ou X E vou deletar as faces As faces Faces Delete face Tá bom Já foi tudo de uma vez Vou tirar aqui no barra de novo Deixa eu tirar o fio Pronto Beleza Ficou com uma boa profundidade Eu acho que Tá legal Tranquilo Agora vamos lá Pra eu pescar alguns detalhes aqui Ele tem uma Uma bordinha ali Ele é meio ressaltado Eu lembro que ele era Ele não era Boleadinho E vinha Ele Vinha reto assim A parte plana Ele era um pouco Ressaltado pra cima Vamos lá Vou dar aqui Primeiro eu vou jogar Pra Edit Mode Agora na parte de fora Tá bom? Vou tirar o X-Ray Pra não confundir muito Ó Aqui a gente já tem A subdivisão Ela só aparece pra gente No modo de visualização Na parte de trabalhar Com a malha em si Trabalhar com a malha em si Vocês podem ver Que ele é o simples do simples Então é muito fácil De trabalhar assim Você fazer seus itens Pros jogos Fazer seus itens Nossa, cara Aplicar isso na Unity Na Unreal Engine Muito tranquilo De trabalhar assim Tá bom? Então Vamos lá A subdivisão Tá aqui Se eu tirar a subdivisão Ele volta ao normal Tá vendo? Então vamos lá Aqui eu vou pegar Essas faces aqui de cima Vou virar pra 3 Aqui Número 3 Agora sim No alfanumérico Número 3 Eu clico aqui Vou pegar face 1 Face 2 Face 3 Face 4 Ok Vou dar um i Olha o que aconteceu lá Vou dar um i aqui Porque eu vou trazer Essa bordinha O mais próximo possível Do vidro Tá bom? O vidro tá aqui E a gente tem a bordinha aqui Vou trazer o mais próximo possível Por quê? Eu vou fazer uma extrusão Pra baixo Que vai ser A parte visualizável dele Vai ser aquela parte Do painelzinho dele de dentro Então eu vou dar um i E vou puxar pra baixo Só isso E pra baixo Tá bom? Ah, mas ficou meio esquisito Não ficou? Vamos isolar pra ver Barra do teclado Vamos isolar Ficou uma cuia Não ficou aquela coisa Que vem, quebra e desce Não, ficou uma cuia Como a gente resolve isso? Trabalhando desse modo É muito simples de resolver isso Tá bom? Eu vou continuar descendo aqui Que eu desci um pouco Pra poder mostrar GZ Vou descer mais um pouquinho Pra ficar bem cavado Tá vendo? Ficou bem cavadinho Agora eu venho aqui A gente já tá em modo de edição Eu vou dar um ctrl-r Tá vendo? Aí ele tá pedindo pra fazer Uma subdivisão Aqui, né? Na vertical É vertical Seria vertical Horizontal Aqui na vertical Eu não quero Eu quero fazer na horizontal Então eu vou colocar aqui Vocês podem jogar também Aqui, ó Vou dar um ask Quer dizer Vou dar um clique fora E vem aqui, ó X-ray Que vocês vão ter noção De onde vocês vão colocar Olha onde a gente quer colocar Aqui, ó A gente quer colocar nessa Aqui Tá vendo? Que é a parte de dentro Olha o que vai acontecer, ó Ctrl-r Vou colocar aqui Que ele vai selecionar Ah lá, onde ele selecionou Tá vendo? Aqui a gente já pode criar duas De uma vez só A gente pode aplicar Dei um ctrl-r Selecionei ali, né? Que agora sim É na horizontal Onde a gente quer Vou clicar e vou Fazer o que? Vou deixar aqui, ó Vou deixar onde ele tá Clique direito Foi mal Então eu esqueci de explicar Dei um clique ali Só pra ele aplicar Dei um clique direito Pra ele poder sair Dessa seleção Pra não ficar movendo E vou aplicar aqui dois Pronto, ó Já temos duas aqui, ó Duas subdivisões E vamos tirar do x-ray Agora Pra vocês já terem noção Olha como já ficou Quase perfeito Quase perfeito, tá bom? Agora aqui, ó Já que a gente já tá Com ele selecionado Não dá pra ver aqui Mas se a gente vier em x-ray Dá pra ver que tá selecionado Os dois estão selecionados, certo? S, Z Ó Até que você Deixe do jeito que você quer, ó Ó Bem, bem legal, né? Eu acho que aqui já tá bom Vai ficar bem próximo A linha base Né? E não agarrado Na linha base Isso dá algum problema? Não Não dá problema Na hora de fazer Um wrap dele Você vai chegar Somente até essa linha Ah, quero ir mais um pouquinho Então Adiciona mais uma camada Lá na frente a gente vai ver isso aí Vamos lá É No x-ray Vou tirar do x-ray aqui Mas olha como já ficou Agora vamos colocar o vidro de volta aqui, ó Um barra do teclado Pra gente voltar E no vidro Agora eu acho que eu já posso diminui-lo um pouco, ó Ó Olha lá, ó Já deu uma Aquela sensação Olha lá, ó Já deu a cavidade certinha do vidro Beleza A gente já tem ali Uma Divisão O que a gente pode fazer aqui agora Voltar pra moda de edição Vou puxar Deixa eu jogar pra x-ray de novo Pra gente ver Eu vou puxar essas duas pra cima Ó Alt Quem tá com a caneta habilitada Talvez mude esse comando, tá? Aqui ainda não tá habilitado Porque o blender tá zerado Então quando eu configurar Não vai ser mais alt, tá? Vai ser Eu acho que vira dois cliques, né? Vira dois cliques Mas aqui, ó Ainda é alt Porque o blender tá zerado Eu mexi pouquíssimas coisas Que é só parte de render mesmo Mas aqui eu vou selecionar Com alt Vou selecionar a linha de baixo E eu quero essa linha de cima aqui também Com alt e shift Tá bom? E vou puxar pra cima Puxando nos G, Z G e Z Ó G e Z Ele já vai dar aquele efeito ali De um sobressalto, né? Ele não fica perfeito Tá vendo? Ele não vem Faz a curva de cima E vai reto Não, ele vai Meio que pra cima Esse é meio que um padrão Desse tipo de relógio Vou puxar aqui também A nossa lente, né? A nossa Nosso vidro pra cima G e Z Puxar pra cima Eu acho que agora Dá pra diminuir um pouco mais S, só S, G e Z S, G e Z Eu acho que tá legal Ficou com um espacinho Ficou bem, bem Bem grudadinho, né? Mas mesmo assim Ainda tá mostrando Que há um espacinho ali, né? Pô, eu acho que já tá legal Acho que já tá maneiro Daqui agora A gente já tem O corpo dele E a gente já tem O vidro Certo? Agora vamos começar Vamos criar mais o que aqui? Vamos começar criando Eu vou colocar nesse aqui Eu não vou colocar todos os números não Eu não acho nem necessário Até porque a gente tem que manter o foco Pro que é o projeto pro game Então eu vou colocar só o 12 O 6 O 9 E o 3 Tá bom? Vou isolar aqui de novo Barra do teclado Isola de novo E vou colocar aqui dentro O texto que eu quero Tá? Vou colocar aqui Vou dar um add, ó Add Ou shift A aqui fora Add Vou dar um text Tá vendo? Texto Aqui embaixo No azinho Texto Já temos nosso texto aqui Vou jogar pra modo de edição No texto Com o texto selecionado Tá vendo? O texto tá selecionado Vou jogar pra edit mode Modo de edição Vou dar um control A Aqui Agora pode ser utilizado o control A Tá bom? Control A Pra selecionar todo o texto E vamos começar pelo 12 Tá bom Depois a gente vai ver a questão de Vamos fazer um ajuste primeiro Vou diminuir no S Fazer um ajustezinho aqui Vou jogar pro 7, tá? Visão de cima 7 Ó 7 do teclado numérico Lá no cantinho Vou puxar aqui pro meio Só pra gente ter uma leve noção Do que a gente quer Tá bom? Beleza Eu acho que desse tamanho Já vai ficar bem legal Pra ser visualizado Eu acho que uma letra mais Mais trabalhadinha Seria algo Mais vintage Eu acho que seria isso Vintage Então aqui ó A gente já tem o 12 Posicionamos o 12 Agora a gente precisa do 6 Do 9 e do 3 Beleza? Então aqui a gente já vai fazer o seguinte Vamos jogar pra cima GZ Vamos subir aqui ó Ainda tá normal, não tá? Tá ok A gente pode fazer um solidify Aqui ó Adicional Aqui ó Add modifier E solidify ó Aqui ó Solidify Eu tô em cima né Eu tô em cima, claro Aqui ó Adiciona aqui Modify Modificador E solidify aqui embaixo Solidify Pronto Aí a gente já vira Essa letra meio que pra um 3D Tá vendo? Já viramos aqui uma letra Meio que pra um 3D Não, essa z nela Ela já faz isso aqui Tá vendo? Ou você pode vir por aqui Pelo thickness Tá vendo? O thickness Ó E ajustar da forma que você quer Bom Menos um ou mais um Isso aí só muda Muda pra onde você quer Se é pra dentro ou pra fora Ok Beleza Aqui também não implica tá? Não implica na questão de face Porque ele tá Ele Como solidify Com esse modificador Solidify Ele já reconhece que todas as faces São trabalháveis Ó GZ Todas as faces São trabalháveis Mas como é pra jogo Depois Mais a frente Eu vou deletar todas as faces Que não tem nenhuma necessidade De estar dentro do jogo Por quê? Quando você faz um quadrado Por exemplo E tem todas as faces ali Ele vai interpretar A tua engine Vai interpretar todas as faces Todo aquele quadrado Tá bom? Tô dando Esse exemplo do cubo De um quadrado Mas por exemplo Se esse quadrado vai ficar no chão E ele não vai sair dali Você não vai precisar mover Não vai precisar fazer nada Cara Deleta o de baixo Deleta o de baixo Dependendo de tanto de textura Ou malha Alguma coisa Deleta a parte de baixo Ninguém vai ver Ninguém vai mexer ali Ninguém vai até ali Então deleta de baixo Sacou? Se ele vai ficar no chão E na parede Porra Deleta de trás e de baixo Isso cara Dá uma otimizada Muito grande no game Se vocês pensarem nessa parte Tá bom? Vou dar um gz aqui Vou dar um gz Vou trazer Agora eu posso fazer aqui Um alinhamento Posso fazer aqui um alinhamento Tá vendo? Nessa opção aqui Snapping Vocês vêm nessa opção Vocês vão clicar aqui Vão trazer aqui pra face project E vão trazer E vão fazer Ligar o imãzinho ali Aí o que vai acontecer? Toda vez que vocês quiserem Que ele se ajuste A uma face Só de dar o gz Ele já vai encaixar lá Deixa eu tirar o face orientation Aqui O overlay face orientation Toda vez que vocês quiserem Que ele se alinhe A alguma face G Só de fazer isso Ele já vai se alinhar Se eu quisesse que ele viesse pra essa G Olha lá Ele já vai lá pra cima Ah, mas aqui ele tá por baixo Olha aqui o que aconteceu Ele tá por baixo Por quê? Se ele estiver por baixo Ele se alinha ao teto Se ele estiver por cima Ele se alinha ao chão Regra Regra Isso é regra Baixo Teto Cima Chão Tá bom? Então se eu quisesse que ele Voltasse a ficar em cima Dessa auréola aqui Dessa parte de Dessa auréolazinha aqui Eu teria que trazer Pra cima GZ Tá vendo? Trazer Trazer pra cima E depois Eu dar um GZ Nele de novo Agora Ele ficaria Perfeitamente Mas ele não vai Ele não vai Ele não vai bater Ele não vai bater Porque ele Tem a Além de ter o boleado Tá aplicado aqui Ele tá pra cima Tá pra cima ali Deu um tapa no microfone Tomara que ele não comece De palhaçada Ele tá pra cima Tá vendo? Ele é assim Tá? Mas vamos lá Vamos seguir em frente Vou dar um G Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Tá, beleza Aqui a gente já tá com ele Em face Tá? Já tá encostado aqui Eu vou dar um mirror Nele aqui Então mirror Cadê mirror? Mirror? Mirror Cadê aqui? Modifier Modificadores E vou dar um mirror Tá vendo? A borboletinha Ai, eu tenho que me tirar De aqui de novo Vou ficar no canto de cá Acho que não vai ter propriedade Ali por enquanto Vamos lá Adicionar aqui o modificador E o mirror Tá vendo? Aí o que aconteceu Ele já espelhou Pro outro lado Certo? O que eu vou fazer aqui É espelhar pra Eu vou espelhar embaixo Eu vou espelhar embaixo Só que eu vou precisar aqui Do mirror object Aqui Mirror object Eu vou precisar dizer A quem que eu quero Que ele se espelhe Ele se espelha A esse aqui Espelhando nesse aqui No cubo Ele vai se espelhar no cubo Então eu vou espelhar Pra baixo Vou espelhar pra Vou espelhar pra Y Pronto Espelhei pra Y Beleza? Depois é só girar A gente vai precisar Separar de qualquer jeito Tá bom? Espelhei pra Y Eu vou espelhar também Pra X Pra X Não Deixa do jeito que tá Deixa do jeito que tá Vamos seguir a lógica aqui Vou fechar aqui Vou fechar aqui Pra não ficar muito grande Agora eu vou aplicar um outro mirror Eu posso Eu posso rotacionar também Um set aqui Que ele já vai ficar certo Do jeito que eu quero R E... Deixa eu ver Ah não Não posso Porque ele não tá aplicado Eu teria que aplicar primeiro Eu teria que aplicar aqui O... O... Modificador Eu teria que aplicar Eu teria que transformar em mesh Teria que transformar em mesh aqui Ó Tá vendo? É isso que eu tô falando As ideias As ideias Teria que transformar em mesh Pra eu dizer a ele Quem é o centro Do que eu quero Tá bom? Então não adiantaria Eu fazer Mas de qualquer jeito Eu posso fazer também Trazer pra cá E depois fazer o ajuste Que eu quero Tá vendo? Isso aqui que tá acontecendo É um bug por quê? Ó Quem tá ligado? O snapping Desliga o snapping Aí a gente vem aqui Vou virar pra set Vou trazer pra cá E vou espelhar aqui No X agora Tá vendo? Beleza Vou trazer aqui mais pro centro Depois a gente ajusta O centro exato Tudo exato Não precisa ser agora Ah, tá espelhado Realmente espelhado Sim Mas não precisa ser agora É E eu acho que é isso Vamos pro próximo vídeo Cara, já deram 22 minutos Né? No próximo vídeo A gente continua daqui Da onde a gente tá Eu vou salvar esse projeto Tá bom? Salvem aí Ctrl S Ctrl Shift S E salve o projeto Senão vocês podem perder aí Vai dar ruim Vamos lá Eu vou salvar aqui o projeto Mas já vou encerrar Até o próximo vídeo Valeu, falou E se não é inscrito Você já sabe o que fazer, né? Valeu, falou Fui Fui